Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou te dar uma dica de renda extra e um conselho de vida. Venda os itens que você não usa. Então, eu comecei a fazer uma limpeza aqui na minha casa e eu peguei alguns itens que eu tinha, coisa parada e tudo mais, comecei a anunciar no Mercado Livre, vendi alguns para o Enjoei, não gostei muito do Enjoei, estou focando só no Mercado Livre e eu tinha um Xbox One aqui que eu não usava, eu tinha um Raspberry, Raspberry é tipo um computadorzinho que roda Linux, que eu não usava, poxa, eu tinha celular velho quebrado que eu não usava, um monte de coisa aqui em casa, só ocupando espaço, só me atrapalhando e que não servia para nada, eu ainda tenho um computador lá no quarto que eu vou desmontar e vou vender ele também, então, eu tinha várias coisas, ainda tem algumas coisas que não tem utilidade nenhuma para mim, que só estavam ocupando espaço na minha casa, eu moro em um apartamento de 48 metros quadrados, então cada metro quadrado conta e eu estou me livrando dessas coisas. E fiz um vídeo mostrando quanto que eu já ganhei no Mercado Livre, mas o ponto aí, se você começar a abrir suas gavetas, revirar seus armários aí, eu garanto que você vai encontrar um monte de coisa aí que você não usa, que pode não ter utilidade para você, mas que vale R$50, R$100, R$200, R$300, e você pode estar vendendo esses itens na internet aí, fazendo uma grana extra, você pode aplicar, começar a sua reserva de emergência, às vezes com isso lá, aplicar numa renda fixa que vai te gerar 1% lá ao mês, você pode comprar em criptomoedas e começar a investir no mercado cripto com isso, estou lançando meu curso sobre criptomoedas, aproveitando para falar sobre o assunto, estou deixando o formulário aqui embaixo para você que quiser se inscrever no curso de criptomoedas, te dando um desconto de 50% para quem fizer a inscrição no pré-lançamento, mas o ponto é, às vezes você juntou aí tudo que você tem que você não usa, deu R$1.000, R$2.000, R$3.000, vamos supor aí que você conseguiu vender R$3.000 de coisa que você não usava, e você fez uma pool de liquidez com essa grana, essa tua pool aí de liquidez de R$3.000, já vai te dar aí talvez R$0.000, 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 R$0.000 por dia, você vai ganhar, vamos ser bem pessimista aqui e falar que você está ganhando R$0.000 por dia, por 30 dias já dá R$15,00 por mês, pô, não é nada R$15,00 por mês, mas R$15,00 por mês são R$180,00 por ano, então o negócio só está te atrapalhando, não está te servindo para nada, você vendeu e você está ganhando R$180,00, R$200,00, R$300,00 por ano, às vezes muito mais, às vezes tem gente com coisa que vale mais aí, guardada em casa só ocupando espaço, então meu recado para hoje é isso aí, vai lá, vira teus armários, pega as tuas coisas, às vezes os caras aí tem videogame velho que não usa, tem chuteira que não serve mais, tem celular velho quebrado que só está ocupando espaço, as meninas aí às vezes compraram um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de coisa que podem, que tem um valor monetário também, podem vender isso aí, então, se você não está usando, se não faz falta para a tua vida, se está só ocupando espaço, vende e transforme isso em grana, que vai ser muito bom para você, pode ser o começo da sua reserva de emergência, pode ser o começo teu no mundo dos investimentos, pode ser o seu começo no mundo das criptos, beleza? Então, esse era o nosso recadinho de hoje, eu quero que você pegue esse vídeo, e mande para aquele seu amigo lá, que tem um monte de coisa entulhada dentro de casa, que não serve para nada, beleza? Valeu, tchau, tchau!